E o programa Bom TV está de volta aqui todo sábado às 6h40 aqui na sua TV Santa Cecília com mais um monte de reprise no Facebook e no Instagram. O papo hoje é com os amigos, porque os prestadores de serviços no mundo náutico nós temos que tomar muito cuidado. Então, hoje eu vou falar com o Luciano do Tatuí, que é o cara que é engenheiro elétrico. Como é que é? Conta pra gente aí. Bom tê-lo aqui, irmão. Bom tê-lo aqui no programa Bom TV. Eletricista naval. Olha só. Na verdade, eu nem sabia que existia essa profissão de eletricista naval. É diferenciado de um eletricista residencial, por exemplo. É, praticamente é a mesma coisa. Só que naval é totalmente diferente de um residencial. Na embarcação temos 12 volts, 24, 110, 220. Então tem que saber mexer com tudo isso daí pra poder fazer um serviço bem legal no barco, né? E como é que você começou nessa área? Como você lembra? O teu pai é do ramo? Como é que você caiu pro mundo náutico? Não, eu sempre gostei de trabalhar com a parte de eletricista, né? Então, a minha irmã me deu uma força. O primeiro curso que eu fiz foi eletricista residencial. Depois veio o industrial, veio o automotivo e agora estamos na área naval, né? E o mundo náutico, ele é muito específico, né? Como ele falou, tem barco, por exemplo. Essa embarcação que a gente tá aqui, 12 volts. Embarcações maiores, 24 volts. Existe o inversor. Explica pra quem tá em casa como é que um barco é 12 volts e o cara liga uma televisão, por exemplo. Pra TV não é 12 volts. Na embarcação temos o gerador, que ele faz a energia 110 e 220. Também tem um conjunto em si que é parte de eletrônicos, né? Temos o aparelho que é o inversor, que se você não quiser barulho na embarcação, que é o barulho de motor, né? Você liga o inversor, que é ligado pela bateria, ele inverte o 12 pra 220 ou 110, Que aí você pode assistir uma TV, você pode usar um micro-ondas, você pode carregar seu celular, usar uma tomada, que ele faz inversão pra 220. No caso, esses periféricos que a gente vê, que é GPS, sonar, fish finder, isso aí 12 volts, 24, como é que funciona? Ele funciona tanto 12 ou 24, né? Ele funciona na parte de baterias, não parte de energia 110 e 220, né? Ele por ser um aparelho eletrônico que não pega muita energia, então ele é 12 ou 24. Então, me fala assim, você atende embarcações de vários tamanhos, por exemplo, uma embarcação pequena, a tua clientela. Você foi fazendo ao longo dos anos, como eu disse no começo, não muda nada, você tem que tomar muito cuidado com a pessoa que você vai contratar, tá pra trabalhar com você. E ele foi uma indicação de um amigo, e assim, que eu gosto de trabalhar. Eu vivo disso, de network, eu vivo indicando quem é bom, e por isso que eu tô aqui gravando com ele. Existe embarcações de vários tamanhos, a tua clientela. Sim, sim, eu tenho cliente desde 2008 até agora, que eu tomo conta da embarcação, sou eletricista da embarcação. Agradeço pelos meus clientes que estão até hoje comigo, e é gostoso, porque a minha maior satisfação é deixar o cliente satisfeito, né? Deixar ele feliz, ele sair no final de semana com o barco dele e não ter dor de cabeça com nada. E o legal do Tatuí é o seguinte, você liga pra ele domingo de manhã, ele vem até atender. Se você ligar no sábado à noite, já tá escurecendo, você vai sair no domingo. Porque tem isso, você convida os seus amigos pra passear de barco, aí, sei lá, uma bateria reou, o cara vem te atende, ele atende. Aliás, eu vivo aconselhando isso, Tatuí, venha a você mesmo, né? Sim, sim, é, eu mesmo que trabalho, tenho meus funcionários que estão do meu lado, mas eu prefiro eu, tá, olhando o que tá sendo feito na embarcação. Não adianta, ó, vai então o barco, faça serviço tal e beleza, não, eu quero olhar, ver como tá o serviço, é isso que eu gosto, é o meu trabalho. Aliás, você já passou por isso, né, botar alguns funcionários, mas não dá certo, né, tem que ser o olho do dono que engorda o cavalo. É, exatamente, exatamente, vem por aí, vem por aí mesmo, é isso mesmo, eu gosto de olhar o trabalho, sinto satisfação de ver o cliente feliz e, pô, quem que tá aí? Que nem teve um dia que chegou um cliente que não conhecia eu, né, chegou, pô, esse daí que é o funcionário do Tatuí, Aí o marinheiro chegou, não, patrão, esse daí é o Tatuí, o dono da empresa, trabalhando aí, como isso daí? Então muita gente não acredita nessa parte e nessa daí, o cara hoje já é meu amigo, conversa comigo, convida várias vezes pra sair e tomar uma, Mas eu sempre recuso, porque não sou muito de tomar uma cervejinha, mas, né, a gente pega e faz, fazemos o nosso trabalho e deixamos tudo ok, né? E hoje em dia, pra encerrar, tudo é LED, né? Essa embarcação que nós estamos, por exemplo, isso aqui é uma árvore de Natal à noite, né? Tudo LED. Hoje a tecnologia, hoje tá mudando, né? Tá hoje mais a parte de LED, você vê até as televisão, hoje são com LED, né? Então mudou bastante coisa. Com a vantagem de consumir muito pouca energia. Antigamente, você lembra, você que é veinho que nem eu, você teve o seu DKV, seu gordinho, deixou o farol aceso, lembra? No dia seguinte o carro não pegava, então hoje é tudo LED, a embarcação, a iluminação é toda de LED. Ele é meu amigo particular, então vocês estão vendo agora, vamos chegar a matéria, Bruno, Eric, Adriano, Elenia, galera do Programa Na Moral, com as imagens aqui do que ele fez aqui no Programa Na Moral, na embarcação chamada Na Moral. E também ele tava, lembra que a gente saiu, eu, você, o Tony, o magrinho, o Cleito, né? O Cleito tanto, vamos passear, né? E temos uma foto. E aí, na hora de ir embora, ele parou perto de casa ali na ponta da praia, lembra, falei, vocês levam o barco embora, eu vi nadando, lembra? É, lembro, sim, lembro. Muito legal. Então é isso, ó, galera, o Programa Voltivista está de volta, eu tô feliz da vida. Também, como ele, faço o que eu amo, por isso eu faço com gosto, tenho uma equipe sensacional, pequena, coesa, e é isso que me satisfaz. Até semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho